Ouviram uma história de um marido, de um pobre, de um tornado remontante, sem sal no casamento tão falido, e todo casamento é tão frustrante. Se ganhou, é com vontade, conseguindo descolar o carro esporte, para o casar de faculdade, trabalhou das oito às seis na Zona Norte. Obre não dava a voltar, salve, salve, já viu passar um ano meio dímido, um dólar que subiu e que não desce, o preço da comida dói o pígado, de um horror aquele que não desce. Escravo pela própria natureza, reservo de um pagador de impostos, pro chefe eu vou sempre de pobreza. Pesá, meia da nada, eu vou porque eu não consigo pagar nada, eu mato no hotel pra mais, e eu, por aqui, me parei.